Impressionante, câmeras de segurança em uma cidade do interior do estado de São Paulo gravaram cenas de um racha de carros raros praticamente. Carros que a gente não estamos acostumados a ver até então por aí. É um Shelby, Ford Mustang, Shelby 1967, tirando racha com um Chevrolet Belail Belail E em seguida vem um Shelby modelo Cobra conversível dando farol alto tirando racha com um outro carro conversível um Corvette ano praticamente 57 aquele ali né, conversível também tirando racha ali logo em seguida também vindo atrás após os outros dois que passou veja só e acompanha só Percebe ali quando tá na câmera lenta ali dá pra notar que ele chega a pegar ali na região mais ou menos da porta ali sai meio que raspando na lateral né, até a quina ali né é numa ocasião dessa aí poderia fazer o carro da frente rodar né e aí e aí Amém.